Vem aí o PowerPixel! Essa semana vamos discutir o papel dos produtores durante as etapas de pré-produção, produção e pós-produção e de como as séries têm crescido e conquistado um grande número de espectadores. Você também vai conferir o piloto de uma série produzido por alunos de rádio e TV da Unesp. Não perca dia 11 de abril às 10 da noite na TV Unesp. E aí